Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Paz e bem, caros fiéis. Vamos continuar nosso Catecismo. Estamos na questão 98. O que é que nos proíbe o sétimo mandamento não furtar? O sétimo mandamento não furtar proíbe-nos tirar ao próximo os seus bens, retê-los injustamente ou danificá-los. Nós sabemos que nós temos direito de possuir aquilo que é nosso. E quem secretamente, ou por meio de violência, se apodera das coisas que não são suas, se apodera das coisas alheias, está transgredindo o sétimo mandamento da lei de Deus e é um ladrão. Ladrão mesmo. E quem gostaria que assim o chamassem? É claro que ninguém, né? Porque os ladrões, eles são desprezados por todos e punidos pela lei civil. E merece tal nome, quem de qualquer modo rouba, estraga e danifica os bens do próximo. Deus, ele condena ao inferno os que prejudicam de forma grave o próximo e não restitui aquilo que roubou. Deus vai castigar essas pessoas já nessa vida com grandes sofrimentos. Quem rouba o alheio perde o seu, diz um provérbio. Nós temos o exemplo, né, de Eleodoro. Ele era ministro do rei da Síria. E aí, esse rei Nico, ele dá uma ordem, né? Que fosse roubado os tesouros e as prendas que estavam no Templo de Jerusalém. Mas pelo fato dele só transpor o limite do templo, aparece um celeste cavaleiro que joga esse homem por terra, né? E aí, enquanto isso, vem dois jovens, né, com varas. E aí, assim, desce a sua nesse homem. E foi assim que esse ladrão, ele viu estrelas ao meio-dia. E Alexandre Manzoni, ele era um célebre escritor e poeta italiano, quando ele era menino, ele estava sozinho em casa, né? E aí ele pretendeu estender a mão para tirar uma fruta. E nisto, os seus olhos, né, pousaram num cartãozinho no qual estava escrito Deus te vê. Foi quanto bastou, né, para ele perder a vontade de tirar a fruta. É preciso, né, que nós nos habituemos a respeitar os bens que não são nossos, até mesmo os menores, para que nós não chegamos, né, a graves furtos pela força do hábito. Questão 99, que é que nos ordena o sétimo mandamento. Primeira parte. O sétimo mandamento ordena-nos que restituamos as coisas alheias, que reparemos os danos culpavelmente causados. No exemplo anterior, né, o exemplo daquele rei iníquo, né, que manda o seu ministro roubar os preciosos tesouros do templo de Jerusalém, em contrapartida nesse exemplo, dessa questão, a gente tem um belo exemplo de restituição, né. O rei Ciro, ele subiu no trono e ele concedeu aos israelitas a licença para eles voltarem à sua terra natal e aí reconstruírem o seu templo. E haviam sido, né, em outros tempos, né, conduzidos como escravos à Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, que confiscou, né, dos israelitas os seus bens. E Ciro, pelo contrário, ele vai fazer uma restituição dos vasos sagrados, né, e dos objetos preciosos que os babilônios haviam roubado dos israelitas. Além do furto e dos prejuízos, o sétimo mandamento, ele vai nos proibir a usura e a fraude. Isso é a falta de seriedade nos contratos e nos negócios. Então, quem roubou? O que essa pessoa deve fazer? Ela deve restituir, pois se assim não fizer, ela não vai ter o perdão. Ou restituição ou condenação, dizia Santo Agostinho. Quem causa prejuízos precisa repará-los. Se o furto e o prejuízo são ocasionados por diversas pessoas, todas essas pessoas, né, elas têm a obrigação de restituir ou reparar. Tanto é ladrão quem rouba como quem conserva aquilo que é roubado. Ambos, portanto, precisam reparar o mal feito. Os bens alheios, antes de serem tirados, são iscas, né, agradáveis iscas. Mas depois que o ladrão ele é preso, essa isca, ela vai se transformar num laço que prende o devedor com a obrigação de restituição. E esse laço, ele vai apertar o ladrão, né, de tal modo que se não restitui o bem que ele roubou, ele, esse laço, vai acabar por sufocá-lo. Então, agora, a última questão. Questão 99, a segunda parte dela, que é que nos ordena o sétimo mandamento. O sétimo mandamento ordena-nos que paguemos as dívidas e aos operários o seu justo salário. O sétimo mandamento, ele vai nos ordenar também que nós paguemos as nossas dívidas, né, e de igual maneira vai impor, né, aos patrões darem aos seus operários o justo salário. Isso é um pagamento proporcional ao trabalho exigido e às condições familiares do operário. Uma vez, Nosso Senhor no Evangelho, ele narrou uma bela parábola, né, a parábola dos vinhanteiros, né, um pai de família, ele sai cedo da sua casa e aí ele começa a reunir várias pessoas, né, um bom número de operários. E ele chega a combinar, né, o preço de um dia de trabalho, essas pessoas aceitam, né, e aí depois ele manda os operários trabalhar na sua vinha. poderia ser, né, talvez o tempo de colheita e aquelas pessoas que esse pai tinha reunido, talvez elas não foram suficientes, né, e aí esse pai ele sai e contrata outras pessoas, né, outros operários que ele encontra pelo caminho. E aí o dia ele acaba e o patrão, né, ele vai dar a cada operário o que ele tinha combinado. mas os que haviam começado o trabalho mais cedo eles começaram a murmurar, a lamentar, né, porque eles receberam a mesma contiga que os outros que chegaram depois, depois do meio-dia ou quase no final do dia. E o patrão ele vai replicar, né, a uma dessas pessoas que estavam murmurando. Amigo, eu não te faço injustiça. Não ajustaste comigo um dinheiro. Toma o que é teu e vai-te que eu quero dar também a eixo último tanto como a ti. O sétimo mandamento vai nos impor a virtude da justiça, uma das virtudes cardeais, dar a cada um que lhe é devido. Então, nós devemos aprender, né, a criar esse hábito e as crianças desde cedo, né, a respeitar os bens alheios e a serem justos, né, porque assim é uma forma de agradarmos a Deus e sermos estimados, né, pelo próximo. Disse o Senhor, não negarás a paga do indigente e do pobre, mas pagar-lhe-ás no mesmo dia o preço do seu trabalho antes do sol se pôr. Finalizamos aqui o nosso catecismo. Salve Maria e até mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima sem pecado concebida. Amém.